E hoje eu vim formando aquela coisa assim Eu não deixei de sonhar, não deixei de acreditar Mas eu entendi que, poxa, hoje você vai poder Realizar qualquer sonho, você precisa estar ali Controlando, planejando, organizando E eu falei, cara, esse daqui é ao lado Da minha mãe puramente E a gente vem juntando Então assim, o 72 Ele foi um conjunto, não só dessa criação Da vivência do esporte O esporte poder dizer, cara Se compromete que a coisa vai dar certo Vai ter um tempo, tem um tempo pra acontecer E vai acontecer Como eu também aprendi ali De desistir Quando eu parei, eu desisti da natação Eu falei, ah, vou desistir aqui, cara Que não tá dando certo Foi um momento que eu fraquejei E fui estudar Falei, vou estudar, vou trabalhar, não quero mais nadar E aí de repente, como você até usou E eu gosto Usou a frase, a natação mais uma vez Ela me salvou E quando eu tava pesando 110 quilos, cara E eu parado de natação Eu falei, cara, eu comecei a sonhar com natação Eu sonhava entrando no Parque Aquático do Flamengo Aquela mesma vibe Que a gente tinha de infantil, né Da época Que a gente nadava Nadava com todos os atletas na piscina do Flamengo E eu falei, cara, tá na hora de voltar a nadar E aí eu voltei a nadar com 28 anos E não parei E prometi Eu falei, cara, eu não vou Eu não vou mais parar de nadar Eu falei, cara, eu não vou mais parar de nadar